Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, estamos aqui hoje para trazer para vocês os jogos grátis da Playstation Plus aqui de janeiro de 2022, é isso aí, a gente já começa o ano aqui trazendo 3 jogaços aí de graça para você que é dono de um Playstation 4 ou de um Playstation 5. Lembrando que para você pegar esses jogos, basta você ter aí uma conta ativa, uma assinatura ativa da Playstation Plus, tanto no Playstation 4 quanto no Playstation 5, beleza? E se você só tem o Playstation 4, você pode redimir os jogos já do Playstation 5 direto no site da Playstation, beleza? Então é isso aí, vamos lá sem perder tempo, vamos começar aqui falando do primeiro jogo aqui que a gente tem, que é ele, Persona 5 Strikers, é isso aí, a versão mais de ação do RPG japonês aí Persona 5. Nesse jogo você vai continuar a história dos estudantes aí do Persona 5, eles vão tirar umas férias ali para ficar da hora, acabou a escola, aquela coisa toda, toda aquela, não vou falar, não vou dar spoilers do Persona 5, mas toda aquela maluquice que aconteceu no Persona 5 e eles vão tirar umas férias. Só que como a gente sabe, não dá muito certo e eles acabam aí enfrentando vários e vários outros monstros aí para continuar a sua história, cara. É fenomenal, a história é muito da hora e a gameplay é uma gameplay mais de ação, não é um jogo de RPG, né? Ele foca mais num hack and slash para você jogar com cada personagem tendo características próprias aí, baseadas, óbvio, no jogo do Persona 5, né cara? Só para lembrar, você aí que não conhece o Persona, a gente tem um gato que vira um ônibus, só por isso já vale a pena você jogar com um gato que vira um ônibus, beleza? Depois disso temos aí também Dirt 5, é isso aí, jogaço de rali, está de graça aqui para você que tem a assinatura aí da Playstation Plus e ele traz tudo aquilo que a gente gosta, né? Velocidade, sujeira e carros muito dos da hora, né cara? Então Dirt 5 continua trazendo para a gente gráficos espetaculares, maiores jogos sensacionais e muita velocidade e poeira, cara. Então para você começar o ano aí bem rápido e sujo, Dirt 5 é uma pedida sensacional e estando de graça aqui na Playstation Plus, eu acho que não tem nada mais que você ia querer para o seu início de ano, né cara? Então com certeza é um jogo que vale muito a pena. E para terminar temos aqui Deep Rock Galactic, é isso aí, você está num planeta que tem uma mineração, um minério lá, um minério não, é uma mineração lá e você vai ter que cuidar dessa mineração, é o lugar mais perigoso da mineração. E você com até outros 3 jogadores aí, pode ter até co-op de 4 pessoas, você vai ter que cuidar e ter certeza aí de que nada deu errado nessa aventura para você resgatar os minérios, né cara? Então com certeza é um FPS aí, co-op, muito divertido que você enfrenta hordas e hordas de inimigo e ainda tem que ficar atento para conseguir os melhores minérios para os seus anõezinhos aí que você controla no jogo, beleza? Então é isso pessoal, esses aqui são os 3 jogos grátis desse mês de janeiro de 2022 aqui para você que tiver uma assinatura válida aí da Playstation Plus, deixe nos comentários o que você achou, se você gostou, não gostou, também não esqueça de deixar aquele joinha maroto para ajudar a gente com a divulgação, não esquece de seguir as nossas redes sociais e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço para todo mundo e também... Playstation